Não terminativa, projeto de lei do Senado, nº 426, de 2012, altera o artigo 320 da lei 9.503, que institui o Código de Trânsito Brasileiro e o artigo 32 da lei 8080, lei orgânica da saúde para destinar 30% da receita arrecadada com a cobrança de multas de trânsito ao Sistema Único de Saúde. Autor, senador Eduardo Amorim. Também está em conjunto com o projeto de lei do Senado, nº 193, de 2011, que é de autoria do senador Paulo Davi. Relator, senador Roberto Rocha, que não se encontra presente. E eu peço à senadora Leite Stamata, que, como senador, como relator ad hoc, pronuncie o parecer. Obrigada, senhor presidente. Trata-se do projeto de lei do senador Paulo Dalvin, que altera o artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro para dispor sobre a aplicação da receita das multas e sobre o projeto de lei do Senado, nº 426, de 2012, também do senador Eduardo Amorim, que altera o artigo 320 da lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro. E o artigo 32 da lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, lei orgânica da saúde, para destinar 30% da receita arrecadada com a cobrança de multas de trânsito ao Sistema Único de Saúde. Então, são dois projetos que tratam de modificação no Código de Trânsito Brasileiro. Vem a esta comissão esses dois projetos de lei que alteram o artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, a fim de permitir que parte do valor arrecadado com multas de trânsito seja destinada para a área de saúde. O PLS nº 193, de 2011, de autoria do senador Paulo Dalvin, determina que 15% do valor arrecadado com as multas de trânsito serão depositados no Fundo Nacional de Saúde para serem repassados aos hospitais que atendam às vítimas de acidentes de trânsito. Segundo o artigo 3º do PLS, a lei que se originar da proposição entrará em vigor na data da publicação. Já o PLS nº 426, de 2012, de autoria do senador Eduardo Amorim, visa destinar 30% da receita arrecadada com a cobrança de multas de trânsito ao Sistema Único de Saúde. Além disso, o PLS nº 426, de 2012, altera o artigo 32 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Orgânica da Saúde, para incluir, entre os recursos considerados como outras fontes de financiamento do SUS, parte do valor arrecadado com multas de trânsito. De acordo com o artigo 3º, cláusula de vigência, a lei que o projeto se transformar entrará em vigor no exercício financeiro seguinte à data da sua publicação. Ambos os autores alegam, na justificação da respectiva proposição, que o SUS tem de prestar assistência a milhares de vítimas de acidentes de trânsito, o que representa, anualmente, enorme encargo financeiro para o sistema. Com isso, os recursos disponíveis para a efetivação das demais atribuições do SUS e para outras políticas públicas ficam ainda mais restritos. Assim, à medida que ambos propõem, têm a finalidade de destinar mais verbas para a saúde pública, de forma a contemplar, ainda que parcialmente, as necessidades do setor. Os projetos começaram a tramitar de forma independente nesta Casa Legislativa. O PLS nº 426, de 2012, foi distribuído para ser analisado na CAIS e pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ, a quem caberia a decisão terminativa. Na CAIS, o projeto foi aprovado com uma emenda nº 1, CAS, que alterou a redação do novo parágrafo segundo inserido no artigo 320 da Lei nº 9.503, de 1997, para explicitar que o atual percentual dos recursos advindos das multas de trânsito destinadas ao SUS, 30%, deve ser transferido diretamente para o Fundo Nacional de Saúde. O PLS nº 193, de 2011, por seu turno, havia sido distribuído exclusivamente para análise da CCJ, que não chegou a se pronunciar sobre a proposição. Por força da aprovação do requerimento nº 419, de 2013, do senador Paulo Davin, os projetos foram apensados e distribuídos a CAIS e a CCJ, acabendo a última decisão em caráter terminativo. Da análise, compete a CAIS, em conformidade com o disposto no artigo 100, inciso 2, do Regimento Interno do Senado Federal, avaliar o mérito das proposições legislativas que tratam de questões relevantes à saúde. Do ponto de vista do mérito, reconhecemos como relevante qualquer medida que contribua para diminuir a deficiência de recursos financeiros, que é hoje um dos principais desafios e pontos de estrangulamento do sistema público de saúde brasileiro. Assim, as duas proposições sob análise são meritórias. De fato, a magnitude do problema dos acidentes de trânsito no país justifica a preocupação manifestada pelos autores dos projetos que, ora, examinamos. Em 2010, segundo dados do Ministério da Saúde, foram realizadas mais de 150 mil internações de pessoas acidentadas no trânsito e foram gastos cerca de R$ 205 milhões com essas internações. Grande parte das internações ocorre em unidades hospitalares do SUS ou hospitais conveniados. Além da magnitude dos acidentes de trânsito, há que considerar que a atenção ao acidentado no trânsito nasce em grande parte dos casos que, em grande parte dos casos, envolve procedimento de alta complexidade e, portanto, apresenta elevado custo. Nada mais justo, portanto, que reverter parte da receita arrecadada com multas de trânsito para os cofres do SUS, é exemplo do que já ocorre com o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, DPVAT, que destina 50% dos prêmios ao SUS para custeio da assistência médica ou hospitalar dos segurados vitimados em acidentes de trânsito. No caso em tela, cremos que não se deva determinar uma destinação específica para os recursos, mas sim deixá-la a cargo dos gestores do SUS, que a estabelecerão com base nas prioridades do setor. Nesta perspectiva, o PLS nº 426, de 2012, parece-nos mais adequado. No entanto, a sistemática de transferência dos recursos ao SUS deve ser explicitada na lei com a previsão de que eles sejam depositados diretamente no Fundo Nacional de Saúde, conforme muito adequadamente sugerir o relator que nos antecedeu na análise da matéria neste colegiado, o ilustre senador Sérgio Petecão. Voto em vista do exposto, somos pela rejeição do projeto de lei do Senado nº 193, de 2011, pela aprovação do projeto de lei do Senado nº 426, de 2012, com a seguinte emenda. Desse ao parágrafo 2º inserido pelo artigo 1º do projeto de lei do Senado nº 426, de 2012, no artigo 320 da lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, a seguinte redação. Parágrafo 2º. O percentual de 30% do valor das multas de trânsito arrecadadas será transferido ao Fundo Nacional de Saúde na forma do regulamento. Este é o nosso voto. É o voto do relator, Sr. Presidente, Roberto Rocha, já que eu sou uma relator adora. Obrigado, senadora Alice da Mata. Senador Paulo Bahia. Sr. Presidente, primeiro cumprimentar o relatório da senadora Alice da Mata e o projeto que ora, ela decidiu pela aprovação do senador Eduardo Amorim. Sr. Presidente, eu estou cada vez mais convencido que temos que destinar, sim, o maior número possível de verba para a área da saúde. Confesso que quando o governo decidiu com a metade das verbas parlamentares de vir para a saúde, eu meio que fiquei assim, mas estou convencido que foi um motivo justo, correto e adequado do governo dizer que as emendas parlamentares metade tem que ir para a saúde. E agora, essa brilhante iniciativa do nosso querido senador Eduardo Amorim, que diz que 30% das multas de trânsito também deverão ir para a saúde. Já tinha a iniciativa do nosso querido senador Paulo Davi, mas que era 15%. E a senadora Alice da Mata corretamente, adequadamente, entendeu que o projeto de 30% deveria ser aprovado. Ontem, senador Edson Lobão, na Comissão de Direitos Humanos, nós realizamos uma audiência pública sobre a situação no Brasil das operações e cuidados que temos que ter com o coração do nosso agente e do nosso povo. Teve lá uma declaração de uma senhora chamada Janaína, que tem uma organização nacional que cuida disso, que fez que... Eu não estava lá, porque eu presidi até às 11 e depois fui para o plenário, que fez que a maioria dos senadores, assim me relatou, me relataram os senadores, choraram devido a essa realidade, a falta de estrutura. O doutor Luqueza, que casualmente cuida do meu coração, da senadora Anamélia, do senador Simón, estava lá e foi muito duro e muito firme, como foram os outros especialistas na área, desta realidade da falta de estrutura para fazer principalmente cirurgia de coração. Eu quero dizer que meus cumprimentos ao senador Eduardo Amorim, a todos os médicos da casa que são senadores e têm demonstrado essa preocupação, como nós todos também temos, mas eles, com o senador Moca aqui, por exemplo, conhecedores da causa muito mais que nós, que a gente tem que achar recursos para fortalecer a nossa saúde de forma tal, que ao mesmo tempo que eu possa dizer aqui que a senadora Anamélia, senadora Anamélia, estou citando a senhora David Luqueza, que é seu médico e meu amigo, que é nosso médico e do senador Simón, que toda a população possa ter médicos do mais alto nível e ele, quando faz esse depoimento lá do doutor Luqueza, o faz porque ele está sensibilizado com a situação de crianças e adultos que estão na expectativa e na fila para fazer a operação de coração. Então, meus cumprimentos aqui ao querido senador Eduardo Amorim e à relatora senadora Lídice da Mata. Senhor presidente, primeiro, parabenizar o senador Eduardo Amorim, o autor, eu acho justo que tenha, porque é a senadora também Lídice da Mata, mas eu quero pedir a palavra para dizer, quando o governo obriga 50%, o ideal é que esse 50% das emendas fosse além do orçamento. O problema é que o governo usou os 50% para diminuir o valor destinado à saúde. Então, nós não somamos isso, não ficou um recurso a mais. Ele, na verdade, considerou, somou os recursos da saúde, das emendas dos parlamentares e deduziu daquilo que o governo que já coloca que é pouco. Então, na verdade, nós temos um sistema universal subfinanciado. E essa que é a realidade. Por mais que se queira falar, nós vamos sempre, e o que se viu ontem na Comissão de Direitos Humanos, é um reclamo de falta de estrutura. Falta de estrutura para a chamada média e alta complexidade, que nós realmente, lamentavelmente, não temos no país. Então, esses recursos que fazem falta, fazem falta porque nós temos um sistema universal que o SUS, que é ótimo, que tem que existir, mas que ele precisa de um financiamento mais adequado. E voto favoravelmente ao projeto relatado pela senadora Lídice da Mata. Senadora Lúcia. Senadora Mata, sobre si. Parabenizo também pelo excelente projeto. E os dois senadores que me antecederam, Fahim e Moca, eles têm absolutamente razão. Ontem, o depoimento dos diretores dos hospitais do Brasil todo foi extremamente comovente e, ao mesmo tempo, nos deixou todos muito apreensivos com que, principalmente, por exemplo, eu sou de uma cidade, de um estado, onde as pessoas também vão buscar auxílio médico e a cidade também não está mais comportando. Por exemplo, o INCOR, ele tem fila de atendimento muito maior do que sempre teve. As pessoas não estão sendo atendidas e isso no hospital de ponta. Os outros nem se fala. Então, a gestão a gente sabe que é um problema, mas o recurso também é um problema. E aí entra o que falou o senador Moca, muito apropriadamente, na hora que sempre conseguimos alguma coisa para a saúde, ou que até o próprio governo nos impõe, e achei muito boa essa imposição de metade das nossas emendas serem para a saúde, ele retira o resto do recurso, sendo que a situação é realmente de descalabro. Então, me parece que o projeto é muito bom e esse projeto, eu estou vendo que não é terminativo, vai para a CCJ, eu vou pedir a relatoria lá para poder, Moca, se for possível, pôr uma emenda que esse dinheiro não pode ser subtraído do orçamento. Senador Fecha, em peru. Presidente, senador S. Lobão, na mesma linha dos senadores e da senadora que me antecederam. Senador Moca tem toda a razão. O governo demonstra não ter compromisso com a saúde dos brasileiros, porque quando ele impôs que 50% das emendas individuais fossem destinadas à saúde, ele teria que acrescer ao orçamento do governo. Então, vai acontecer exatamente o que acontecia com a CPMF. Se o governo colocar 100 para a saúde e o valor das emendas der 10, ele vai por 90 e com os 10, volta por 100. Ou seja, ele não eleva o teto dos recursos para a saúde. Ontem, eu participei, estava no gabinete do presidente Renan, a senadora Marta Suplicy também participou de uma reunião com médicos de vários estados do Brasil, inclusive de São Paulo, o doutor Fábio Jateni, do Incor. E todos eles relataram, eu não diria nem dificuldade, a situação que eles estão vivenciando. Todos eles cirurgiões cardíacos. Então, ele deu números assustadores, senador Edson Lobão. Eu não lembro exatamente, mas é assim, no Brasil precisariam fazer 18 mil cirurgias cardíacas em crianças, em recém-nascido e em pouca idade. E fazem 3 mil só, porque não há recursos. Então, como ele diz, o médico tem que ficar em frente à criança e à família e decidir qual daquelas vai sobreviver, porque não pode atender todas. Então, é preciso urgentemente dar condições, aumentando os recursos para a saúde, mas aumentando seriamente. Não é fazendo, vou usar um termo que talvez nem coubesse, mas é isso que acontece. Fazendo politicagem com um setor que corresponde à vida humana. das suas três esferas não consegue multar 1% das infrações que ocorrem. Teve, alguns anos atrás, teve um estudo que a Unicamp fez, que as multas que ocorriam, as infrações que ocorriam em um dia no Estado de São Paulo, a CET não conseguia multar essas infrações, fazer essas infrações em um ano. Então, toda hora que o Estado aperta um pouquinho vem essa reclamação. Mas, na verdade, o resultado pernicioso disso acontece na ponta, lá na saúde. O senador Moca é médico, sabe do que eu estou falando, e todos aqui, a mortandade que tem e as sequelas que isso fica. Porque, para boa parte dos que morrem, tem outro tanto de sequelados, e isso tem um custo imenso. Então, esse projeto foi de uma felicidade muito grande. O senador Eduardo Amorim está de parabéns. E fica uma reflexão para que o governo possa investir mais na fiscalização. Na verdade, nós temos pouca fiscalização de trânsito. Nas cidades, isso pouco ocorre, e o couro come no trânsito, e a mortandade é tamanha. Então, precisamos investir em fiscalização. Na rodovia, por exemplo, o que está havendo é um verdadeiro sucateamento dos organismos de fiscalização, da Polícia Rodoviária Federal, que poucos agentes têm. Nas cidades, isso aí também não existe muito. Nós temos assim, uma coisa que é e uma que deveria ser. Na verdade, temos órgãos de fiscalização, mas um pouco só pró-forma. Muito obrigado, senhor. Srs. senadores, o parecer do senador Roberto Rocha, indulgentemente relatado pela senadora do Instituto da Mata, pela aprovação do Projeto de Lei do Senado 426 de 2012 e da emenda que apresenta e pela rejeição do Projeto de Lei do Senado no ano 193, que também está em conjunto. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão e coloco em votação o relatório lido pela senadora Lice da Mata. Os senadores que aprovam... Presidente, pela ordem. Pela ordem. Vossa Excelência está colocando em votação o item 2. Sim, o item 2. Não é pela rejeição. É. Não. É pela aprovação do... É pela aprovação do emenda, é. Não é pela rejeição. É. Rejeita... Rejeita 1 e aprovo... O que está apressado a ele. Isso. Aprovo mais amplo. Mais amplo. Né? O que está em votação agora é o relatório do relator Roberto Rocha, lido pela senadora Lice da Mata. As senadoras e senadores que aprovam, pergunte-se como se encontram. Aprovado. Sr. Presidente, apenas... Aprovado o relatório que passa a construir parecida com a comissão. favorável ao projeto de educação do 426, com a emenda 1 da CAS e contrário ao projeto de educação do 793, que tramita em conjunto. A matéria vai à Comissão de Constituição e Justiça em decisão terminativa. Pela ordem, presidente. Pela ordem, senador Crivella. Apenas para lembrar. De uma maneira pedagógica, cada vez que nós discutimos saúde nessa casa, cada senador deve ter um grão de remorso na sua consciência, pelo menos os que estavam aqui. Porque nós derrubamos a CPMF. Por um voto perdemos e era um recurso de 40 bilhões que iam para a saúde, presidente. Bi. 40 bilhões que iam para a saúde. Sr. Presidente. Hoje seriam talvez 70. Sr. Presidente, só para registrar e dar boas-vindas ao senador Dalírio Berber, que está, acho que pela primeira vez aqui na comissão. Eu acho que é um sentimento de toda a casa. Presidente. Seja bem-vindo, senador. Pela ordem, presidente. Pela ordem, senador. Só para contraditar o senador Crivella. O senador Crivella lamenta de ter derrubado a CPMF por um voto. A CPMF, senador Crivella, nunca acrescentou recursos para a saúde. O governo reduzia da meta que ele colocava para a saúde o valor da CPMF. Ou seja, se fosse 40 bilhões, como a V. Exª disse, ele retirava 40 bilhões do orçamento da saúde e punha a CPMF, colocava como sendo CPMF. Ou seja, o doutor Jateni, quando criou e passou pelos gabinetes de todos os senadores para criar a CPMF, era com o intuito de aumentar os recursos para a saúde, o que nunca aconteceu. Sr. Presidente, na época, eu me lembro, era meia-noite quando nós voltamos e tinha essa controvérsia mesmo. O Flecha tinha razão. Mas veio uma mensagem lida pelo senador Pedro Simón, da tribuna da Casa, que dota a sua autoridade, da sua vida pública. Ele então leu uma carta que chegou do presidente Lula, assumindo conosco, senadores, o compromisso daqueles 40 bilhões serem colocados todos na saúde. E nós perdemos aquela eleição por um voto. O Paim lembra disso. Sr. Presidente, como esse assunto é um assunto de fato que mexe, é polêmico e mexe na questão da saúde, eu também quero confirmar que eu fui também à tribuna naquele dia, votei pela proposta que chegou do presidente Lula, que entre os 40 bilhões e também aquele número da CPMF que ajudava no combate à sonegação, naquela época já dava 70 bi, que hoje daria, como a V. Exª disse, somando tudo, 140 bi. Então nós temos que discutir isso com a profundidade que o momento exige. A saúde no Brasil precisa mais investimento. Aí, claro, oposição e governo, enfim, não ficar nessa polêmica de quem é base e quem não é. Nós tínhamos que achar um caminho de fortalecer a saúde no nosso país. Srs. senadores, Sra. senadora, já temos quórum qualificado para discutir e votar os projetos que são terminativos nesta comissão.